Um homem de aproximadamente 40 anos de idade vítima de acidente automobilístico foi socorrida por militares do Exército Brasileiro. O acidente aconteceu próximo ao viaduto da Avenida Campos Salles, na pista de rolamento da BR-364. O homem foi encontrado desacordado e com suspeita de traumatismo craniano. A equipe de saúde da 17ª Brigada de Infantaria de Selva realizou os primeiros atendimentos com monitoramento dos sinais vitais e estabilização da vítima. Ele foi conduzido aqui para o pronto-socorro João Paulo II para receber atendimento especializado.